Boa tarde galera, Audio Ativo TV, episódio 5, estamos aqui pra falar do nosso vídeo que foi lançado em 2011, né? É isso aí, 2011. Bom, 2013. É só parar, vídeo é de 2014, né? Com a Foco em Foco Produções. Salve, salve, Ricardo. Esse clipe aí ficou um pouco atrasado com problemas da produção, mas agora a gente vai tá lançando aí pra vocês um clipe da música Palmas Pra Mim, participação do Midmatch. Esse aí é um som nosso, da nossa antiga mixtape que a gente lançou aí no ano passado, Brooklyn Motion Wanted, volume 1, tá ligado? Na base gringa do Jahuli. Esse som ficou meio agarrado lá, a edição final do clipe. Aí eu e Big Joe, gente, o clipe agora ficou pronto, né, Big Joe? E a gente tá decidindo lançar pra vocês aí, mesmo com esse atraso, mas vale a pena aí a galera conferir esse clipe. É, pô. A gente também falar sobre isso, né, no Big Joe? É, agora é mais uma mixtape. Agora a gente tá vindo com CD, todo em base própria. Coragem DJ, Village Matico. Tá ligado. Em base do Boga. Boga. Todo em geral aí fortalece a SSM. Fortalece a produção. Tamo junto. Valeu, família. É bom também a gente avisar pra vocês, né, que a gente tá vindo pra coleção nova aí com as nossas peças. Ó, já tive um clotinho. Tá ligado, né, desde 2011 na pista. Não é isso, Big Joe? E tá vindo as camisas Brooklyn, aquele modelo clássico que a galera se amarra. Novidade pra vocês agora, a gente também tem Maybe Look. Tem a camisa verde também agora, que é com a nossa logo nova. Uma mascarazão, aquela fonte girada, ela já tira embaixo. A galera também já tá surtando, todo mundo pedindo. Chaveirinho também já tá vindo no pescoço do Big Joe e tudo. Tá ligado, galera? Os Boanés também já estão em fase de produção, tá ligado? Tá chegando aí também os nossos cartões de visita, adesivo. Então tem muita unidade vindo aí pra vocês, galera. Fica ligado. Pra vender essas paradas todas aí, a gente vai armar um bazar aqui na casa do nosso drone Marcelinho. Mid, comunicação social, fechamento aí do bonde do Aljatil. Essa parada. Vamos fazer um bazar aqui na casa dele, tá ligado? Com o DJ aí, vamos botar uns grupos aí pra galera. Fazer uma parada maneira pra vender nossos produtos aí. Quem quiser comparecer aí, em breve a gente vai tá divulgando mais informações nas nossas mídias sociais, valeu? Então galera, vocês que estão acompanhando aí o Aljatil TV, o nosso canal, dá uma curtida aí, dá um like aí. Não é não, Big Joe? É isso aí. É isso aí. Compartilhada também. Tamo junto. Deixa o seu comentário aí, alguma crítica aí que a gente pode fazer pra melhorar. Alguma sugestão, qualquer coisa bem-vinda aí, tamo junto. É isso aí. Deixa o seu like aí. Aljatil TV, episódio 5, Brooklyn. Tchau.